Agora entrando pela floresta pela primeira vez, na entrada da floresta, vamos ver o que tem aqui, não sei, nunca explorei ela, ok, entrei aqui, tem um goble de cara, e aí goble, não, sai pra lá goble, o cara me trapa velho, olha isso, me arrebentou, já não consigo mais, sai pra lá, tem uma geleca aqui também, primeiro skill que você vai ter que evoluir de combate, que isso rapaz, sou um mestre nesse combate aqui do birreiro, olha lá, o goble me trapa velho, de novo me acertou ali em cima, tava atravessando o negócio, nem podia acontecer isso aí, agora não tem ninguém aqui, yes, isso, boa, peguei a chave, vambora né, famoso corre gritando, corre gritando, e aí brother, trouxe sua chave, eu preciso pensar sobre isso, volte amanhã, filho da mãe, não, tá zoando, eu achando que era aqui pra baixo, ah, eu tenho que ir lá falar com o barqueiro também galera, vamos lá falar com o barqueiro agora, da missão da mulher ali, tinha esquecido isso, tinha esquecido da missão do barqueiro, bom, vocês viram que eu sou um herói nesse jogo, né, sou um mestre da floresta, e aí barqueiro, olá, pronto pra ir, na verdade não, que aí então, você sabe alguma coisa sobre o marido da Betty, o Joy, ah, isso de novo, sinto muito, mas Betty tá muito triste, ela realmente sente falta do marido, eu sei disso, mas ela não pode saber que ele, ops, deixa pra lá, ah, você sabe sobre isso, ah, eu não deveria, o que você sabe, por favor, diga, é importante, olha, eu não deveria dizer nada, mas ele nunca foi para a Nimalândia com o barco, o que, por que não? Porque ele perdeu todo o seu dinheiro em uma aposta com o marinheiro, e não podia mais comprar cavalos, e por que ele não foi pra casa então? Acho que ele estava envergonhado, ele pediu pra manter segredo até que ele consertasse isso, ah, é por isso que você não contou pra Betty, você sabe onde ele estava indo depois? Não, mas ele saiu dizendo que iria encontrar um rugaro, onde posso encontrar rugaros? Não tem ideia, talvez o caçador saiba de alguma coisa, muito bem, eu irei então, espera, não conte pra Betty sobre isso, ok? Eu não sou fofoqueiro, não se preocupe, eu vou encontrar ele primeiro, boa, então a gente tem que achar rugarosso, o que é rugarosso, até a mínima ideia, ah, aquele cara ali queria pedras, né, a gente pode levar pedras pra consertar a estrada real, esqueci desse pequeno detalhe, quer dizer, acho que a gente pode, né, não tenho certeza, tá, vamos colocar um negócio pra fazer aqui, faz o frito aí, vamos dormir, recuperar a vida e tal, energia, E depois a gente continua, muito chato por isso, certo, quer? Não, aparentemente eu não consigo entregar pedra pra ele não, ok E aí, Jack? Não muito bem, meu irmão desapareceu ontem à noite, o que? Sério, falei com ele esses dias, sobre o que vocês dois conversaram, nada realmente importante, ele só disse que escondeu a chave na reserva da floresta e... Pera, o que? Você encontrou a minha chave reserva? Onde você encontrou a minha chave reserva? Em um baú na floresta, por quê? E como você atravessou a barreira de pedras? Eu abri com a picareta, ah não, você não deveria ter feito isso, essa barreira foi construída pra impedir os gelos de escapar da floresta, eita, isso é ruim, eu não sabia disso, agora eu posso imaginar porque meu irmão fugiu, ele tem pavor de gelos, ah, eu realmente sinto muito, existe algo que eu posso fazer? Sim, enquanto eu peço a alguém pra encontrar meu irmão, você pode matar de qualquer gelo que encontrar nos arredores, eu acho que vi uns cinco deles, beleza, farei isso, então basicamente, o que nós temos que fazer agora? Mirabolas, eu sou o pior cara de combate desse jogo, tá, eu realmente sou muito ruim no combate desse jogo, e aí, acabou os gelos? Acabei com todos, não é, você tem criado bagunça, você não cuidou dela, o que aconteceu, seu irmão? Eu ainda não encontrei, acho que ele pode estar perdido em algum lugar, sinto que a culpa é minha, posso ajudar? Não, você já fez muitas coisas pra mim, sequer te ajudei com o seu machado, deixa pra lá, seu irmão é prioridade agora, sim ele é, mas me deixe cortar, me deixe contar o que eu descobri, é o único que eu posso fazer, muito obrigado Esses troncos de árvores mais escuros são muito rígidos, portanto, eles não podem ser cortados por nenhum machado comum, você precisa de um machado de ouro pra fazer isso, mas eles são muito raros Existe algum lugar onde eu posso comprar um então? Eu não sei, talvez o ferreiro possa fazer um pra você, se você tiver o material, entendi, obrigado Ei, antes de você ir, por favor me avisa se tiver alguma notícia do meu irmão Claro, farei isso, beleza, então tem o irmão dele, tem várias coisas que a gente precisa fazer, né? Cara, eu já falei com o cara da forja, né? Onde ele fica? Bom, ele falou que eu tenho que ter o material primeiro, vamos explorar a pedreira? Basicamente agora nós temos que explorar a mina então, pra pegar os negócios de ouro e então fazer nosso machado Não é a única coisa que daria pra fazer, né? Mas... Upa as skills, boa, vamos upar as skills Ô Miramolias, o que eu roubo primeiro, hein? Você que é o dono do jogo deve saber Usar picareta gasta menos energia, será? Mais energia, talvez? 25 de energia é considerável, né? Aqui eu vou liberar o que? Produtividade, vida máxima, aumento do tamanho do inventário, que é interessante Reduz o custo de energia nas situações avançadas e aumento do tamanho do inventário Desse lado aqui, vamos ver, dá energia e dá o que? Cozinhar custa menos energia, preço de venda das comidas mais 10% Aprenda a fazer crepe de frutinhas, cozinhar custa menos energia e preço de comidas Tá, eu acho que esse aqui de energia vai ser melhor Por dive sitting Detona com o criador, é praticamente cheat Detonado com o criador, o que é isso? Upa tudo, gasta menos e pega em dobro É, vamos upar isso aqui, hein? Porque a gente... Não, isso aqui, isso aqui Porque a gente tá usando exatamente picaretas Tem mais energia aqui, custa 2 Eu acho que essa energia aqui custa 1 Deixa eu ver o que habilita aqui pra baixo Eu quero trabalhar com pedra custa menos energia E vida máxima Quero eu pagar 2 pontos aqui? Acho que não Aliás, vamos pagar 2 pontos aqui E vamos pagar 1 ponto aqui Pronto Eu deveria ter evoluído espadas, etc Mas, é... Tô pensando a curto prazo, né? Ah, aqui ó E aí, brother Seu ferro local? Sim, só eu Bem, eu era Não tendo muito trabalho Depois da civilagem, foi destruída na batalha final Desculpa, eu vi sobre isso E se eu precisasse de suas habilidades? Você precisa? Sim, eu esperava que você pudesse me fazer um machado de ouro Eu poderia fazer isso, claro Na verdade, eu poderia melhorar seu machado De várias maneiras com os materiais certos Preciso voltar pra minha forja primeiro E a ponte da vida está destruída Quanto tempo vai demorar pra que você volte Pra que você possa voltar pra aldeia? Eu não sei, talvez você possa perguntar ao Rob, o consultor Quando ele vai terminar Boa ideia, vou indo Ok, o Rob a gente sabe quem é, né? É o cara daqui de cima Ei Rob, como é a construção da ponte? Felizmente, continua igual Isso é ruim, eu esperava entrar na vila Volkan disse que poderia melhorar meu machado se tivesse acesso a sua forja Eu gostaria de poder ajudá-lo com isso Mas não posso terminar a ponte enquanto não tiver o material Hum, de que material você precisa? Bom, eu não me importaria Eu só quero terminar a ponte o mais rápido possível Que bom, o que você precisa? Falta cerca de 30 pedras Certo, vou trazer o material pra você em breve Ótimo, ficarei na guarda Então é isso O negócio é pedra primeiro Vou começar com você Já tenho o material? Sim, já tenho Exatamente o que eu precisava Quanto tempo vai demorar agora? Vou tentar terminar até amanhã de manhã Bom saber Os caras sempre terminam, tipo, no dia após, né? As coisas sempre acontecem com o dia Tá Eu poderia pegar um pouco de madeira Vamos cortar madeira Porque eventualmente nós vamos ter que consertar aquela outra ponte lá Vamos fazer isso Vamos pra cá Vamos lá entregar Aliás, vamos lá Conversar O cara da forja já não tá mais aqui, ó Vamos ver Ponte feita, beleza Vou atravessar Cervelândia Chegamos na aldeia Nossa aldeia tá destruída mesmo E aí, amigão? How are you doing? Olá Olá, olá Eu esqueci de te agradecer pela sua ajuda Sem problemas Estou feliz que a vila esteja acessível novamente Isso é realmente incrível É uma pena que seja apenas os primeiros de nossos problemas aqui Por que isso? Bem, após a batalha final Quase todos foram embora Porque a maioria dos edifícios da vila se tornou inabitável Mas... Eu não posso julgá-los Tenho sorte de poder consertar a minha própria casa Puxa, eu sinto falta dos velhos tempos Quando a vila era cheia e bonita Não há nada que possamos fazer sobre isso? Eu não sei, eu acho que não Se os antigos edifícios fossem reparados Talvez as pessoas fossem... Ficassem interessadas em voltar Isso não é uma ideia, na verdade Mas eu não tenho como fazer isso sozinho O que você precisa? Talvez eu possa ajudar Você precisa de dinheiro e materiais Certo, eu posso fazer isso Bom saber Basta falar comigo quando... Quando estiver pronto para começar Eu explicarei os detalhes de cada construção Certo, entendi Falo com você em breve Muito bem, até logo Beleza, então Mais materiais, né galera Mais materiais E aí, amigão Olá, Volca Olá, bom te ver por aqui Você parece feliz hoje Estou Adoro estar perto da forja Bom de ouvir Então você pode melhorar o meu achado agora? Certo, quer dizer Minha forja não está na sua melhor forma Para trabalhar com todos os materiais Mas posso melhorar algumas de suas ferramentas agora se quiser Ótimo, você já consegue trabalhar com ouro? Bem, na verdade não Para isso, primeiro preciso consertar minha oficina Mas agora não tenho recursos necessários Talvez eu possa te ajudar com isso Não sei É muito caro Mas você Se você realmente quiser Pode falar com o Rob Obrigado, vou falar com ele Caramba, o Rob de novo Vamos lá falar com o Rob O cara ali quer um negócio A ideia parece um pouco melhor agora Mas sinto falta de quando Era lotada Pera, eu não tinha que falar com ele Uou Não, isso aqui é aquilo de aventureiros Ferreiro 10 mil em dinheiros 150 pedras E 100 blocos de pedras Uau Tá, então eu não vou poder melhorar meu machado É isso? Deixa eu falar com ele de novo Posso fazer um machado de cobre Ou um machado de ferro, né? É, primeiro eu preciso fazer o de ferro E eu preciso de lingotes de ferro Bom, o ferro a gente viu que não é tão difícil de pegar Na mina Certo? Mas se fosse melhorar Eu acho que eu prefiro a picareta Sabe por quê, galera? Com a picareta um pouquinho melhor Quer dizer que a gente vai fazer esse grind aqui mais rápido Então vamos lá fazer esse grind Vamos bater a picareta aqui 8 batidas de picareta Acabou a energia E agora eu tenho que vir aqui E forjar lingotes de ferro Vamos lá forjar Porque não dá pra fazer mais nada Sai pra lá Sai Sai Tá, galera O que eu vou fazer? A gente precisa de dinheiro agora, tá? Eu tô achando que eu vou pra floresta Eu vou ficar lá até meu HP Pera aí, deixa eu ver o que aquele cara quer É, eu vi que tem as habilidades Que é algo especial Ovo frito Caramba Eu não tenho gordura, né? Vamos tentar atender esse cara Eu acho que o esquema, galera É exatamente atender Os caras da taverna Pra ganhar dinheiro Se não me engano Naquela hora que eu vendi o ovo frito Eu ganhei bastante dinheiro O problema é que Eu vou ter que matar um javali, né? E provavelmente corre o risco dele E não deu pra pá Não, me trapou E mais um dia da vida De birreiro de Waka O problema é que como passou o dia Não, não passou, né? Pera, o que é que tem as estrelas ali na frente? Um de cinco É, passou o dia Aí os caras já querem outras coisas diferentes Maçã Maçã eu consigo? Trigo Tá bom Maçã e trigo eu tenho E aí, amigão? Quanto dinheiro que eu ganhei? Nem sei 318 Se eu vendesse cevada pra ele Custa 50 dinheiros Vamos fazer a cachaça aqui Cevada Cerveja barata Cria aí Vamos ver quantos dinheiros é 100 de dinheiros Compensa, né? Vamos fazer outra cervejinha ali Vamos minerar mais um pouco? Ou cortar madeira? O que vocês querem que a gente faça? Porque se a gente minerar Nós podemos pegar os minérios extras E pegar os locumelos que dão grana Se a gente for cortar madeira A gente vai só conseguir madeira Pra completar a ponte Mina é melhor? Eu acho que a mina é melhor Vamos lá minerar Beleza Vambora Vamos fazer os lingotes Eu acho que tem uma habilidade, né? Que diminui o tempo Que a gente tá usando isso aqui Não tem? Acho que eu vi isso aqui Em algum lugar Cadê? Era nessa linha aqui? Não Dominar mineiro Usar picareta custa menos energia Acho que foi aqui Produtividade Reduz o gosto de energia Nas estações de trabalho avançado Tá? Não tô usando estações avançadas ainda Produção rápida E cabe mais, não Ah, produção rápida Ok Último lingote Vambora Bora Vamos vender os gucumelos Do Mario Talvez vender ingotes também Não seja uma má ideia Eles pagavam caro? Eu não me lembro Se o velho pagava caro pelos ingotes Ah, vou conversar com o velho aqui Vamos tentar vender os negócios pra ele Vamos vender itens Gucumelo 25 5 Paga 20 Paga 20 cada ingotes Ah, meio pesado, né? Não tem nada que eu posso fazer com o gucumelo Tá, galera Como eu tô com energia cheia Vou aproveitar e vamos lá minerar, vai O que acontece se eu ficar acordado até meia-noite? Achei a escada Mas com 7 de energia Então não rola Ó, só pra galera aí, tá? Já virou o dia E eu não desmaiei Ah, eu esqueci de forjar o negócio, né? Mandei mal agora Yes Sono tirado com sucesso Vamos molhar os negócios ali Olhado com sucesso Vamos pra mina Ok Peguei o negócio Vambora É, a visibilidade fica bem diminuída A noite Cara, eu vou vender alguns gucumelos Porque simplesmente a gente não vai ter Utilidade pra tantos gucumelos, né? Isso é verdade E talvez valesse a pena também vender Alguns ingotes de ferro Talvez Não sei Ingoço de cobre é bem mais caro, hein? Mais raro de achar, né? Deixa eu pensar Isso aqui dá 40 Eu tenho quase 10 Dá mais 400 800 de dinheiro 800 de dinheiro com aquilo ali que eu tenho Cara, talvez valha a pena vender, hein? Porque Eu vou conseguir fazer o upgrade da picareta E a coisa vai ficar melhor Vamos dormir aqui E a gente faz o upgrade amanhã Provavelmente ele vai pedir um dia, será? Não sei Ô, amigão Forja aí Eu quero a picareta 1.500, uma picareta ferrujada 5 de ferro É nóis Faz aí Volte alguns dias Eu vou ficar alguns dias sem minha picareta agora Pegar a madeira e fazer a ponte É, exatamente Ah, eu preciso de 120 madeiras Para eu conseguir Para eu conseguir consertar a ponte Não, eu não quero Perguntar se ele está feliz, não Ah, deixa eu olhar uma coisa aqui 2.500 e 5 engotes de ferro Esse aqui custa 1.500 E 5 engotes de ferro Ok Galera, temos uma picareta melhorada Cara, é muita coisa para se fazer nesse jogo Toda hora você está atrás de uma coisa Porque você tem que plantar Você tem que cortar madeira Consertar o negócio aqui do velho Consertar as pontes Pegar pedra Pegar minério Pegar itens Matar monstros O negócio está insano E agora eu tenho um repolho Vamos para a mina, galera Por que eu vim para a mina, tá? Não que a gente precise de minério exatamente agora É porque eu quero ver Quantas porradas a gente vai dar Para pegar o minério agora 1 2 3 4 5 6 Tá bom São duas a menos, galera E agora vamos tentar achar a coisa de baixo 1 2 3 4 5 6 Melhora bem, né, galera? Não vai dar para quebrar E vamos fazer os engotes Ah Agora que eu entendi, galera Aquela estrela ali do lado Da direita Refere-se à taverna Aquilo ali são os reparos que eu fiz Eu fiz 3 reparos até agora E por isso ela está nível 1 de estrela Vamos tentar subir a estrela da taverna? Caramba, agora me interessei Vamos fazer isso aí Tá, vamos consertar aqui então, galera Ó, repara nas estrelinhas lá 3 de 5, tá? Não foi Oh crap Não é isso Então são os clientes atendidos Ele quer um repolho refogado Ele quer um ovo frito Pode ser que sejam os clientes atendidos Ah, ok É, exatamente Se eu for no menu e entrar na aba da taverna E ver uma reputação atual 3 Para o próximo nele faltam 2 Atratividade menos 15 E 2 de capacidade Tá, então a atratividade Ela tem relação em consertar a taverna provavelmente Ele quer um repolho afogado, né? Provavelmente é aqui que se faz Não, se quer sopa de vegetal Repolho afogado Preciso de gordura Não Gordura, não Qualquer coisa menos gordura Vamos lá buscar gordura, galera Agora vai dar certo Fica tranquilo Nunca, nunca errei Rá Sou um monstro Sou o rei do javali Pelo amor de Deus Respeito o pai Até peguei nível Repara a taverna Para tu ver o que que O que que tem de upgrades ali Vamos fazer isso Vamos fazer isso Deixa eu atender os clientes Que eu quero subir uma vez o nível O cara ainda tá aqui Espera que a gente vai tentar tirar a teia de aranha A omelete saiu Vamos pegar uma omeletezinha aqui Vamos entregar pra ele E aí, brother? Tá aí, ó Subiu pra nível 2, né? Foi só isso que aconteceu Deixa eu olhar aqui Não dá pra tirar, não Não dá pra tirar, não Vamos dormir E vamos reformar a taverna Vou entregar a missão da cerveja Aqui E aí, velhinho? Eu quero falar Tá pronta? Tá A verdade tá muito bom Obrigado Acabou dando ideias Tipo de ideias Talvez você trabalhasse comigo Deveríamos só arrumar esse lugar Sabe que a taverna ficasse lotada de novo Ah, não sei Isso talvez Tá acontecendo medo Poderia usar sua ajuda, sabe? Você Não faria isso por um velho homem? Eu acho que não faria mal Te ajudar um pouco Estou morando aqui de graça mesmo O que eu devo fazer? Oh, crap Não posso atender alguns dos seus pedidos Não tenho os produtos Em determinado momento Então, eu gostaria que você Atendesse solicitações Desse tipo de cliente Ah, isso parece ser fácil Não é tão difícil E para melhorar Eu vou deixar você ficar com o dinheiro Hum, tudo bem Eu faço isso Precisando de dinheiro mais tarde Existe uma maneira De identificar esse tipo de cliente? Sim, a maioria deles Parece ter Reticências Sobre suas cabeças Você não vai errar Basta falar com eles E descobrir o que eles querem Algo mais? Na verdade, não Se você atender o pedido Eles provavelmente ficarão felizes E a reputação da taverna vai melhorar Isso parece ótimo Falei o meu melhor Fantástico Obrigado, parceiro É isso aí Upgrade Ah Mesa para dois Ampliação da fazenda Ampliação da fazenda Agora sim Au Meti o cotovelo no negócio aqui Beleza Sem aranhas What? Remove todas as areias da taverna Eu preciso de três De reputação e custa quentão Aí remove essas teias Interessante Ampliar as mesas Eu preciso basicamente De madeira e de dinheiro E de reputação Ok E ampliação da fazenda Beleza Então é isso que acontece Habilita os upgrades Da taverna e da fazenda Legal, legal, legal Deixa eu guardar Algumas coisas aqui Galera Nós vamos bater Num pinheiro Talvez isso seja uma má ideia O velho falou Para não cortar essa arma Realmente você não deveria Estar fazendo isso É melhor eu parar Enquanto esse pinheiro Ainda está de pé É tipo O pinheiro não cai mesmo Tá bom Eu já fui até aqui Por que parar agora, né? O pinheiro não cai na verdade É só um jeito de gastar energia Sacou? Não, caiu E então bem desse jeito O mal feito Foi descoberto O herói aspirante Foi trancafiado Em uma masmorra Por muitos anos Até que foi sentenciado E executado Oh não Ai, ai Ah, não Não, não Tá bom Ok Galera Não corte os pinheiros De verdade Não é uma boa, tá? Não corte os pinheiros Não dá certo Obrigado Não corte os pinheiros